Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E galera, finalmente conferindo o Modern Combat Versus Isso aí, mas Jeff, esse game já foi lançado há muito tempo Eu sei, meu parceiro, mas para o meu dispositivo, Motorola Moto Z2, ele foi disponível apenas agora Só agora é que eu estou conseguindo jogar esse game aqui E vou trazer, claro, minha primeira gameplay aqui para vocês Joguei uma partida rápida antes de gravar esse vídeo aqui porque foi um breve tutorial Eu não queria que o primeiro vídeo aqui fosse contra bots Então a partir do tutorial contra bots já joguei e agora vamos jogar uma PVP Estou na Liga Bronze, então vamos selecionar aqui um lutar agora Vou jogar solo, isso aí não vou jogar em grupo, já estamos aqui procurando uma equipe Esse jogo está muito bonito, já vi muitos vídeos e muitas lives desse game aqui Está muito maneiro, eu queria que o público aqui do canal gostasse desse tipo de conteúdo Para eu poder trazer direto, mas acredito que a galera aqui só gosta de MOBA, de Arena of Valor e de Venglore Mas eu posso, claro, estar enganado, mostre que eu estou enganado clicando no joinha, cara Mostra aí que eu estou enganado, clica no joinha, vamos tentar bater mil joinhas nesse vídeo aqui Ah, e lembrando que o YouTube não está notificando a galera quando tem vídeo novo e live aqui no canal Ele só notifica a galera aí para eliminar inimigos, pegar os dados, maior pontuação vence Selecionar aqui o nosso herói, vamos com quem, cara? Eu acho que eu vou com esse daqui, cara, com o Luke Selecionei em jogar, galera, o YouTube não está notificando os vídeos para a galera que não interage com o canal É preciso clicar no joinha sempre, assistir os vídeos até o final para que o YouTube continue mandando conteúdo para vocês, beleza? Então já clica no joinha, vamos tentar bater mil joinhas para trazer mais vídeos aqui desse game Se bater mil joinhas, eu vou trazer mais um vídeo, pelo menos mais um vídeo desse game aqui para o canal, beleza? Então vamos lá, sem muita conversa, vamos lá, estou me acostumando ainda com comandos da tela Estou sentindo a sensibilidade muito alta, cara, muito alta Eu não sei se é coisa de iniciante, mas vamos tentar ver isso aí lá para frente Com calma, com calma Mas estou me sentindo muito alta, será que tem como configurar aqui? Eu não sei, cara, como é que configura essa molecha? Já tomei tiro aqui, não sei de onde, meu parceiro Opa, adversário passou por ali E aí, quem vai dar a cara lá fora? Eu não vou, você vai? Ainda bem que eu não fui, porque tinha um cara ali, rapaz Matei, matei Recua, meu Deus Outro aqui, outro aqui, outro aqui Pera, pera Esconda aqui no canto, meu parceiro, esconda aqui no canto Olha o cara ali vindo, ó Ué, sumiu? Eu não estou entendendo nada Eu não estou entendendo nada Cadê, 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 cadê? Cara, o jogo está muito bonito Deixa eu aumentar o áudio aqui, porque vocês não estão ouvindo nada, cara Agora sim, aumentei o volume do jogo Vamos embora Ha, que maneiro, cara Que maneiro, que maneiro, que maneiro Corre pela parede Vamos embora, vamos embora Deixa eu ir aqui Beleza, beleza Ela passou a calma aqui no The Chinese Entendi tudo, viu? Entendi tudo Estou gravando esse vídeo aqui Depois de uma live Uma live de pinga, rapaz E está meio complicado Eu estou enxergando aqui, tipo, tudo em dúvida Então está um pouquinho complicado Mas vamos tentando Vamos jogar Vamos embora É a minha primeira gameplay para valer desse game A outra contra bots não conta, meu parceiro Contra bots aí nem conta Vamos entrar aqui, vamos ver se tem alguém Vamos usar aqui a habilidade dele A habilidade dele possibilita que É... Encontremos os adversários Opa, como foi que eu botei a mira? Pera, pera Deixa eu ver como Ah, dois cliques rápidos na tela Já mostra a mira Esse FS aqui Ele foi adaptado para Tox Queen Então É... O que você já conhece Tu vem glória aí Com o toque na tela Especificado Melhorado para o toque na tela O mesmo aconteceu com esse jogo aqui Estão dando dois cliques aqui Conseguimos ativar a mira Dois cliques de volta Tiramos a mira novamente Isso é muito bom Está aqui Está aqui o adversário Opa, está atrás Está atrás Olha lá Vou atrás, vou atrás Vem, vou atrás Cadê, cadê Ah Cadê, cadê Correu Meu Deus Todo mundo corre muito rápido aqui, véi Eita, esconde Calma, calma Ainda está carregando a habilidade Eu vou morrer Meu Deus Fugi bem a tempo Vamos só marcar aqui Só marcar aqui Até recuperar o life Está recuperando Quando eu fico fora de batalha Recupera o life Isso é muito maneiro Meu Deus Cadê a galera, véi Não tenho que me acostumar Cara, esse jogo está muito lindo É sério que esse jogo é mobile, véi Melhor FPS mobile da atualidade, cara Melhor Ah, acabei morrendo Que vacilo, cara Ele está de costas Posso mudar de Ah, poderia mudar de personagem ali A partida nem acabou Mas já poderia mudar de personagem Já vamos começar aqui Utilizando a habilidade Vamos matar Vamos matar Acabou Chegamos a 100 eliminações Cara, foi bem rápido Na verdade foi mais rápido Do que eu esperava A partida acabou Bem rápido, cara Bem rápido Eu acho que dá Para a gente jogar Mais uma partida Vamos lá O vídeo vai ficar muito curto Só tem menos de 5 minutos De vídeo, cara Então acho que dá Para jogar mais uma partida Aqui Bom, vamos lá Vamos jogar outro jogo Porque é isso que importa É isso que estamos querendo fazer Aqui agora Galera, quem quiser jogar Comigo esse game aqui É só me adicionar Jeff Oliver YT, beleza? Esse é meu nick No Modern Combat Versus Esse jogo aqui Para ser sincero com vocês Sem nenhuma mentira Sem nenhuma facilidade Cara, eu estou esperando Esse game há muito tempo Eu joguei o Modern Combat 4 Estava aguardando muito tempo Esse lançamento aqui Eu já tinha visto alguns vídeos Mas eu não cheguei a jogar Para valer o game E agora estou jogando Acredito que Só agora Eles lançaram o game Para a Motorola Porque tinha algum problema Tinha que resolver Agora que resolveu Está tranquilo O jogo está rodando muito bem No meu celular Estou sentindo ali Umas pequenas quedas De FPS Isso provavelmente Vai ser melhorado Com o tempo Beleza? Jogadores encontrados 5 Falta só mais 3 jogadores Para a gente poder iniciar Aqui essa partida Pronto Vamos lá Vamos jogar agora Com outro personagem Minu Vamos lá Vamos jogar com ela Ué, não pode jogar com ela? Ah, tem que aguardar A formação de equipe Eu vou com ela aqui Pronto, jogar Show de bola Já selecionei É com ela que vamos jogar agora Use Elo Veloz Como ferramenta de fuga Quando as coisas Ficarem perigosas Da zona Beleza? Então usar aqui A habilidade dela Quando as coisas Ficarem complicadas Demais aí Na zona de combate Beleza Esse mapa aqui É muito bonito Neve Show de bola O jogo está lindo Demais, cara Lindo demais Vamos embora Vamos embora Vamos embora Meu OMS está um pouco alto Está bastante alto Para ser sincero 200 TMS é muita coisa Calma, cadê? Nós estamos capturando Oh, sim Opa Diante de ali Já conseguiu eliminar Um A zona é nossa Nossa equipe já saiu na frente Estão segura Estão segura Usei habilidade para fugir daqui, porque as coisas se complicaram para mim, rapaz. Oh, eles têm a zona, vá atáquem-las! Revençam-se! Calma aí, parceiro, calma aí, parceiro. Avançou demais, cara, avançou demais. Cabreton aqui na frente. Ali, ali. Ah, acabei morrendo! O Luke matou o cara. Geriel, acabei morrendo. Vamos mudar para outro herói aqui? Vamos com o Kahn. Vamos ver se eu consigo um resultado bacana com ele. Ele parece ser um herói mais resistente e com força bruta. Ué, morreu assim seco? Ah, não! Mirei certinho, cara. Vamos com o Luke. Oh, morri duas já, cara. Outra estava tão bem. Matei três, morri só uma. Nessa aqui eu estou tomando um pau-viola, rapaz. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. E esse bip, bip? Está me enjoando já. Estou ficando cirmado. Opa, 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 opa. Caraca! Cut! É isso o nome do cabra? Matou o que eu nem vi, cara. Eu estou morrendo muito fácil. Que noob! Que noob, cara. Eu estou morrendo muito fácil. Mas, pô, a primeira experiência é com o game, né? Tem que compreender. Tem que compreender. Eu vou evoluir. Vou evoluir, hein? E se a galera pedir mais vídeos, ó. Dá para correr aqui na parede. Vamos lá. Corri. O jogo está bem adaptado para o Toxic Queen, cara. Curte demais. Nice, nice. Muito nice, cara. Vamos lá. Deixa eu ver. Tem que compreender. Ataca-los. Ah, está de brincadeira. Monarca acabou me matando, velho. Pô. Acredito. Esses caras estão muito ninja já, velho. Vamos embora. Vamos embora. Vamos ver se a gente mata um nessa aqui. Na outra, joguei bem. Matei três. Morri só uma. Mas nessa aqui, está um pau-viola, rapaz. Morri quatro. Já matei ninguém. Seu equipe capturou a zona. Beleza. Então, estou avançando até lá. Ó, três caras. Não. Juke agora. Estou morrendo de um por um, cara. Acabei dando mal de novo. Ah, velho. Vamos com o Luke, cara. O Luke parece ser o melhor. Pô, estou me dando mal de todas as formas possíveis. Cinco mortos encontrando. Não. Acabamos perdendo. Derrota, galera. A primeira partida foi vitória. Mas essa acabou sendo uma derrota, infelizmente. Mas o jogo está lindo demais. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do game. Se vocês quiserem mais vídeos dele aqui no canal, desce o dedo no joinha. Se chegar a mil joinhas, trago algumas gameplays para vocês aqui. Umas melhores gameplays e tudo mais. Alguns momentos. Quem sabe futuras lives desse game aqui no canal. Mas tudo vai depender do apoio da galera. Então desce o dedo aqui abaixo no joinha. E se você for novo no canal, chegou através desse game aqui. Já clica no botão de inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Até a próxima. E tchau. 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 Tchau.